Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um EXP Resolve. Eu sou o professor André Vinícius e hoje vamos analisar mais uma questão de geografia. Essa aqui é do simulado Enem do MEC de 2009. Então vamos lá. Figura no atual quadro econômico mundial países considerados economias emergentes, também chamados de novos países industrializados. Apresentam nível considerável de industrialização e alto grau de investimentos externos. No entanto, as populações desses países convivem com estruturas sociais e econômicas arcaicas e com agravamento das condições de vida nas cidades. As principais economias emergentes que despertam o interesse dos empresários do mundo são Brasil, Rússia, Índia e China, BRIC. Tais países apresentam características comuns como mão de obra abundante e significativas reservas de recursos minerais. Vale chamar a atenção que em 2009 a gente só tinha ainda o BRIC, que hoje a gente conhece como BRICS, que esse S é do South Africa, que só vai entrar para esse grupo em 2011. Ok? Então vamos lá para o comando. Diante do quadro apresentado, é possível inferir que a reunião desses países sobre a sigla BRIC aponta para, letra A, um novo sistema econômico baseado na superação das desigualdades que conferiam sentido à ideia de terceiro mundo. Tá? Aqui já está errado, onde ele fala sobre novo sistema sócio-econômico. Ok? Então a gente já elimina aqui. Então quais são os sistemas econômicos que a gente conhece? Socialismo, capitalismo, né? A gente pode inserir a China como um socialismo de mercado, mas o BRIC, ele é uma reunião, é uma cooperação de países. Então ele não veio para substituir ou ser um novo sistema sócio-econômico. Letra B. A razoabilidade do pleito de participarem do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Então o Conselho de Segurança, a gente está falando de desenvolvimento, de evolução desses países para melhorar as condições de vida e o nível de desenvolvimento de suas populações. Então já eliminamos aqui essa referência ao Conselho de Segurança, né? Porque aqui ele vai falar sobre a parte militar. Letra C. A melhoria natural das condições sociais em decorrência da aceleração econômica e da redução dos níveis de desemprego. Então essa melhoria de condições naturais, ela não vai ser tão acelerada. Lembre-se que o BRIC são países em desenvolvimento, né? Ou os BRICs atualmente são em desenvolvimento. Então essa aceleração não vai ser igual em todos os países. Na letra D. A perspectiva de que se tornem a médio prazo economias desenvolvidas com uma série de desafios comuns. Chegamos aqui à nossa resposta. A médio prazo. Diferente de como diz a letra C. Uma aceleração. Então a médio prazo, economias se tornarem economias desenvolvidas, como hoje China, a própria Índia estão evoluindo, mas ainda com uma série de desafios comuns, que é justamente o que? Melhorar a qualidade de vida das suas populações. Principalmente porque são países muito populosos. Na letra E. A formação de uma frente diplomática com o objetivo de defender os interesses dos países menos desenvolvidos. Nesse ponto não, né? Então o interesse deles é apenas de fortalecer a sua perspectiva e se tornarem países desenvolvidos. Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima.